Bandidos invadiram uma loja na Higienópolis, centro de Londrina, e aterrorizaram os funcionários. Foi no sábado de manhã. Olha que absurdo. Os caras chegaram com a maior cara de pau, renderam os funcionários da loja, colocaram capuz ali como se isso disfarçasse, os funcionários ali, você vê o casal ficou apavorado. Os vagabundos chegaram. Olha a arma que o sujeito saca e vai para o interior da loja. Ele leva, inclusive, ele aponta a arma. Olha isso, gente. Ele aponta a arma para o funcionário e depois ele vai para o interior. Depois, Chica, você pega a imagem que tem só a foto desses dois bandidos aí, porque eles saíram depois que eles cometeram esse assalto. Isso foi aí meio dia de sábado, gente. Um absurdo isso. Ele só entrou para lá. Ali tem equipamentos, tem celulares, tem eletrônicos, tem tablets, tem notebook, tem perfumes. Enfim, tem uma série de produtos ali de altíssima qualidade, produtos importados, produtos de alto valor que os bandidos levaram. Olha se você está tranquilo para trabalhar numa cidade como essa. Os caras, a luz do dia, o comércio funcionando, eu só fico aqui pensando como é que numa hora como essa, esses caras têm tanta sorte, como é que numa hora como essa o pessoal do choque não está passando por ali, numa hora como essa o pessoal da Rotam não está passando por ali. Para dar de cara com esses bandidos, é claro, que quando os caras fogem, porque o funcionário não tem como chamar, o funcionário não tem como acionar a polícia sob a mira de um revólver, sob a mira de uma carabina, sob a mira de uma espingarda. Então, depois que os caras vão embora, é que o pessoal chama a polícia. E aí o sujeito já está a milhas de distância. Só que numa dessa, podia estar passando uma viatura já com o rádio acionado para pegar os caras no meio da rua. São dois criminosos, olha aí a cara deles, ó. Tocaram o terror nessas pessoas, a nossa solidariedade, a empresa, esses trabalhadores, né? Quem trabalha nesse país fica sujeito, fica à mercê desse tipo de gente. Olha a cara do safado, olha aí. Tomara que a polícia consiga localizar esses caras, gente, e colocá-los na cadeia o mais rápido possível. O mais rápido possível.